O decreto é claro e nós fizemos divulgar uma nota da CDL sobre as normas, os compromissos, as obrigações e os deveres como o empresário deve proceder seguindo as exigências desse novo decreto. É bem claro, o decreto é um decreto que apresenta uma inovação, ele é inovador porque na medida que o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 regulamenta a abertura do comércio, ele também impõe algumas restrições. Primeiro, o horário é reduzido, que é de 7 da manhã às 13 horas. Segundo, o funcionamento interno da loja deve ser vinculado a normas e padrões e protocolos da OMS. Mas tem que ter um cliente e os funcionários da empresa, tem que ter máscaras e além de mais o fornecimento de álcool gel a 70%. E o que é importante disso aí? No caso de descumprimento desse decreto, o empresário é sujeito a uma multa e ter seu alvará de funcionamento cassado. O que é isso? Ele vai ter que fechar sua loja. E no momento desse, uma situação difícil, um comerciante, um pequeno empresário, sofrer uma multa e o alvará fechado, praticamente é o fim da carreira dele. A loja dele vai ter que encerrar praticamente as suas atividades e nós não queremos isso. E é por isso que orientamos os proprietários, donos de lojas, comerciantes, que se adequem a essas normas. E essa questão de fiscalização da loja é responsabilidade do próprio empresário. Ele é que tem que cuidar, o seguinte, dos seus funcionários e dos seus clientes. Não é permitido clientes dentro da loja utilizando sem máscara. Então, o seguinte, tem que manter o distanciamento de 2 metros por pessoa e 10 metros quadrados por cada pessoa. Então, são parâmetros que têm que ser cumpridos. E eu acredito que o comitê gestor, a vigilância, vai atuar, com certeza, com esses infratores. Por isso que nós alertamos, nós condicionamos, ou seja, a abertura, podemos dizer, uma regulamentação de posse com a contrapartida dessas obrigações do empresário. Então, eu aproveito esse espaço, Zé Neto, e faço essa conclamação para que o empresário trabalhe correto. E o, podemos dizer assim, o decreto, ele diz que um decreto experimental, em determinado momento, tem uma postura reversa. O que é isso? Se houver determinados números de contaminação que atinjam mais de segurança, o comércio pode fechar as portas. Então, é isso aí que nós alertamos. Essa adequação é um fato novo, acho que nem no Brasil existe um decreto desse que prevê a questão do fechamento posterior do comércio. É uma postura extremamente responsável e também como se fosse uma convivência entre, ou seja, os preceitos da segurança de saúde e atividade comercial e empresarial. Alexandre, o que fica muito claro para mim, diante de toda essa repercussão, é que os comerciantes, eles não estão preocupados apenas em reabrir o comércio. Como muita gente disse nas redes sociais, os comerciantes só querem ganhar dinheiro. O que eu estou vendo é que os comerciantes e os comerciários, de uma maneira em geral, estão preocupados com a saúde. E, principalmente, em resguardar as vidas, seja dos colaboradores e também dos clientes que frequentem o comércio aqui da cidade. É verdade. Existem várias linhas. Nós vivemos, Zé Neto e ouvintes do Diário do Sertão, um momento difícil. Dentro do próprio setor empresarial, tem linhas que acham que o comércio deve permanecer fechado. Mas a nossa linha, ou seja, que nós trabalhamos e que adequamos, ou seja, fizemos essas propostas para o Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19, é uma questão praticamente de sobrevivência. Nós já temos registro aqui de quase três empresas que já fecharam as portas, encerrando as suas atividades de vez, porque não tinha condição de tocar. Foram exatamente os 31 dias, Zé Neto, de comércio fechado. O empresário, o pequeno empresário e os comerciários precisavam de uma solução. Ou seja, o comércio, numa escala, digo, eu não estou falando dos médios nem dos grandes, eu falo do pequeno. Já estava no limite, já estava no limite, o comércio já estava prestes a explodir. Pequenas empresas faliram, Alexandre, diante desse fechamento do comércio? Como? Pequenas empresas e cajazeiras chegaram até mesmo a falir, diante desse fechamento? Nós temos informações a serem confirmadas de três empresas, que já trabalhavam, de pequenas de pequeno portas, que trabalhavam, operavam e que praticamente não vai abrir suas portas. Mas como é que funciona? É aquele pequeno empresário que você conhece? Tivemos um problema na conexão com o Alexandre, retomou. Agora sim, Alexandre, pode continuar. Viu? Nós temos dados aqui informais que três empresas aqui já fecharam a loja. E nós estamos avaliando, ou seja, esse impacto. Porque na realidade são empresas pequenas, aquele empreendedor que saiu de casa, tinha sua loja de sapato, de roupa e alugou um prédio e começou a trabalhar. Esse aí, pequeno capital de giro, é o primeiro que sofre, é o primeiro praticamente que vai encerrar suas atividades. Mas eu acredito que isso, e o problema, e nós fizemos mostrar ao comitê gestor, se não abrisse esse comércio, por exemplo, hoje, a partir de 22, nós iríamos ter dimensões em massa no comércio de cajazeiras. Então, nós temos, eu avalio essa visão como se fosse uma válvula de escape, para que o pequeno comerciante consiga sobreviver. E quando eu falo pequeno, o grande tem mecanismo de proteção maior. Ele pede concordata, ele junta todos os seus títulos e negocia com 10, 15 anos, e o governo deixa a empresa operando. Mas o pequeno não tem saída, ou trabalha, ou se não, fecha as portas.